FURACÃO DOS MINDOS A MACHETON Com vocês, Priscila Gosset Oi gente, vamos lá GG Amor, quer, quer, amor, quer, quer, amor, só suar Quer, quer, amor, quer, quer, amor, quer, quer, amor Senta na cama, vou te falar, não solte, fica agamada Você me faz tremer, me deixa ligada Nosso cheiro, fico doida, tarada, assanhada Coisa louca, fico tonta, controlo, faço tipo Eu sou menina, mas gosto de brincar contigo Vem do jeito que quiser, mas só pode ser comigo Me beija na nuca, me faz maluca, uma loucura te ter Quer amor, só sua prazer, a musa senha Dá só pra você Me beija na nuca, me faz maluca, uma loucura te ter Quer amor, só sua prazer, a musa senha Dá só pra você Quer, quer, amor, quer, quer, amor, quer, quer, amor, só suar Quer, 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 amor, quer, 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 amor Deita na cama, agora eu vou te dar um tratamento Pra seco, uva, pra brindar o nosso momento Na hidro tem espuma, tipo nuvens ao vento Telefone, rádio, tudo, tudo tá desligado Relaxa, ninguém chama, nós perdemos contato Meia luz, perfume, tudo, tudo tá preparado Me beija na nuca, me faz maluca, uma loucura te ter Quer amor, só sua prazer, a musa senha Dá só pra você Quer, 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 amor, quer, 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 amor, quer, quer, amor, só sua Quer, 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 amor, quer, 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 amor